comunicando Josué Filho de Fusora. Hoje o sol gritou opa estou aqui agora não brinco mais é verão mesmo será que as águas do negro baixaram dois centímetros garotinho? Há alguma previsão de chuva traiçoeira nesse junho passado nesse julho presente? Parou Josué. Eu tô te ouvindo bem garoto. Pois é parou ontem não subiu nada e está mantido em vinte e oito metros e trinta e dois centímetros. Vinte e oito e trinta e dois? Isso, isso. Você quer dizer que já baixou dezenove centímetros? É exatamente isso aí está correta a matemática. É um palmo né? É. Daqui a pouco vai ter peixe garoto. Tô com saudade assim de uma. Eu comprei não vou mentir comprei sim já era aqui mas ainda não comprei a dona Sardinha. Doutor também aqui nem pensar né garoto? Deus o livre. E a doutora pescada não afrouxa. Um é vinte e cinco quilo a outra vinte. Mas meu garoto um abraço para o doutor Euler Ribeiro. Grande médico, reitor da Universidade de terceira idade foi operado com o doutor Matias. O Euler não é mais menino, são setenta e nove anos, perdeu sangue, tá se recuperando bem. O todos dois na minha opinião ultra corajosos viu garotinho? porque não é só a próstata nessa idade, né? A anestesia é uma inimiga do coração. O Euler é muito bem cuidado, o doutor Matias, super zeloso. Deus permita que tudo esteja bem porque o Euler já teve alta, mas o meu resguardo garotinho foi muito grande. Hoje, claro que eu fiz a o a embrocação há dezesseis anos. Eu fiquei um mês quieto, quieto que nem um coco. Também quero mandar um grande abraço para a família do meu querido amigo doutor Renato Teles de Souza e pedindo a continuidade das preces. A senhora dele, a doutora Amazonina, que é cardiologista, tem sido uma companheira presente o tempo todo, mas o doutor Renato, o estado dele é gravíssimo. Meu colega desde o IA. Agora, garoto, esse Bolsonaro, ele não sei se ele é capitão, mas saudado ele é. O Caba é corajoso, né? Porque ontem ele tomou na frente do público o remédio que tanto ele insinuou a prescrição, né? E se prescreveram a hidroxicloroquina. É isso aí. E ele tomou ontem, só no dia de ontem, três comprimidos na frente de todo mundo, né? Só ocorreram em repórter quando ele tirou a máscara, garoto. Mas não ficou nenhum. Será que ele inventou esse negócio para enxotar a repórter da Globo? Ou, se ele estava querendo pegar mesmo para mostrar que essa aqui estava encalhada e é produzida pelo laboratório do exército, funciona? Eu não duvido nada, garoto. Nada. Bem, a verdade é que ele é um tremendo corajoso. Sobre o prefeito, são as mesmas notícias de ontem, garoto. Ainda, José, está bem, está se recuperando muito bem. São boas informações. É que nós, da Difusora, estamos a pedir, e de forma pública, a comunicação da prefeitura, que nós gostaríamos, até por solidariedade ao prefeito, que pelo menos estivesse assim, olha, eu estou bem, estou me tratando, não é só do Covid, eu tenho um problema de um câncer operado, e já disse isso por escrito. Mas, de viva voz, como é o nome da moça? Como, José? A secretária de comunicação da prefeitura? A Sueli. É que eu não ouço, que ela, por favor, dê esse recado, que eu estou pedindo, porque eu não tenho atendido, não consigo falar pelo telefone, que o prefeito deveria, na minha opinião, se é de bom tom humano, político, responsabilidade, é dar um alô, eu acho, entendeu? É, o, na minha, no meu entendimento, o Arthur está em São Paulo, por essas razões de doença, e outra coisa, porque aqui ele não é parar nunca. Ele é um espírito inquieto, muito, sempre muito inquieto. Então, toda hora tem um despacho, isso e aquilo, e às vezes o cara, até para dar uma puxadinha, o assunto besta, pergunta, em vez de decidir. Porque o administrador, seja ele o prefeito, o secretário, um diretor, ele tem que saber o seguinte, quando eu não decido, quando eu protelo, eu tomei a pior decisão. Sobre a Assembleia. O grande problema do impeachment é a durabilidade dele, porque é um negócio muito delicado, e se ficar demorando muito tempo, o desgaste, tanto do governador quanto do Estado, será muito grande. E os recursos existem, eu me lembro que o do Melo foi muito demorado, muito demorado, e foi crime eleitoral, por isso que caiu a chapa, em que a Assembleia deveria, na minha ótica, e quem sou eu, um ex-deputado, apenas um pai do presidente, andar de braços dados com o poder judiciário, para que decida essa parada de pronto, né, o menor tempo possível. O Estado precisa se recuperar, agora que voltou o movimento, o ICM, que é o Imposto de Circulação, junho já foi bem melhor do que maio, do que abril, e esse mês, ontem eu estive no shopping, garotinho, muito bom, muito bom movimento. Mas eu fico triste, né, porque os vendedores não são treinados, garotinho, lamentávelmente, ou então perderam o hábito, né, mudou muita gente, não tem mais ninguém da antiga para atender você, essa rotatividade, traz prejuízo, tanto para o cliente, quanto para a empresa. E não é só nas lojas não, tá? Por exemplo, o consultório da doutora Patrícia Mandeira de Mello, o tratamento é nota dez, mas eu fui no médico, se não, muito bom, mas a equipe dele é muito fraca, e eu ia perdendo a calma, já ia-me embora, já tinha desistido da consulta, porque a gente fala grego, os caras entendem, as pessoas entendem, troiano, e tem que saber que tem que ter paciência com o paciente que paga, que tá dodói, que às vezes, como eu, é velho, e logo rabugento, e hoje vou até pedir desculpa, porque eu devia dar um desconto, que lamentavelmente, entendeu, eu acho que eu errei, porque não compreendi que elas não estão treinadas para isso. Eu, outro dia, eu e volto conversando, a, a importância do técnico para escalar um time, né, garoto? O técnico, ele tem uma responsabilidade muito grande de poder casar onze jogadores, sintonizá-los, para que tenha um jogo harmônico, porque se um não vê o outro, não quer passar, não se entende, o time não vai ganhar, não vai ganhar. A escalação do time é fundamental e o treinamento. Hoje, a oração será muito curta, até porque eu já extrapolei o meu horário, mas ela vai passar por uma crença pessoal que você deve ter em você mesmo. Como eu faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam que não deve, outras desconhecem, erram, não é por má educação, é por ignorar, não ter conhecimento. Muitos são indiferentes, não estão nem aí. Outros espagem seus ódios para todos. Isso é muito ruim, porque contamina a sociedade. Certa vez, um amigo virou para outro, Lucas, e disse a Alexandre, meu querido amigo, viva como as flores. Viver como as flores... Como? Sim, viver como as flores. Que mesmo no esterco, continuam puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso, fedorento, tudo o que é útil e saudável, mas não permitem que se azedume a terra. Manchem o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com suas próprias culpas? Sim. Mas não é sábio permitir que palavras venenosas lhe contaminem. Desligue o ouvido. Deixa que os maus por si se destruam. Deixa que a jararaca brigue com a cobra. Saia de perto. Se não é nosso o aborrecimento, os problemas, o falar dos outros de uma forma que atinge muitas vezes a própria família. Isso, Epiteto, o filósofo grego, um pouquinho antes de Cristo, um pouquinho depois, foi uma transição, dizem que essa culpa não lhe pertence. No livro A Arte de Viver. Portanto, a virtude de rejeitar todo o mal que vem para o seu ouvido, que vem de fora, é saber viver como as flores. Deixar os estercos para lá e gerar o perfume do respeito, do afeto, da fraternidade, da cidadania, a tua família, a ti mesmo, ao teu semelhante ao Brasil. Difusora. Difusora. Difusora.